Quase que eu escapei, quase que eu não gravo esse vídeo, toda vez que eu entro nesse Minecraft aqui eu tenho um problema diferente, salve rapaziada, eu esqueci de falar isso né. Mano, fui entrar no meu Minecraft agora e simplesmente o meu mouse não tava ficando dentro da tela, tá ligado? O mouse ficava saindo do Minecraft, eu não sei explicar. Mas enfim, já consegui arrumar aqui, e hoje eu tô aqui de novo no Minecraft de Bedrock, Minecraft Windows 10, pra jogar no Hyperlens, que aparentemente é o melhor servidor do planeta né, porque vocês só comentaram esse servidor. Quer dizer, tinham os outros, mas tipo, esse aí foi muito comentado, tá ligado? E eu vou então jogar hoje aqui no Hyperlens, ver se é bom mesmo. Ah, e já deixa eu fazer um bagulho aqui, acho que é aqui, silenciar todos do chat, pronto. Eu li isso daqui no comentário, por isso que é bom vocês deixarem comentário aí me ajudando, porque eu sou burro nesse Minecraft, eu não sei tirar o chat, não sei tirar essas coisas, e eu também não sei deixar pequeno, então eu vou tirar logo de uma vez. E vamos lá então né, esse servidor aqui é meio diferente mano, ele é meio completo, tá ligado? Eu vou jogar um The Bridge, só pra ver. Eu vou jogar The Bridge, porque o meu último vídeo foi de The Bridge, se você não assistiu, vai ver aí no canal, é um vídeo muito da hora, onde eu deixo os caras fazer 4x0 em mim, e depois eu ativo o meu hack e ganho dos caras, tá ligado? Tá, beleza, vamos lá então, primeira partida aqui no Hyperlens, velho. Vamos ver se o servidor é bom mesmo, ou não né, ou não. Ai velho, olha isso velho. O que que tá acontecendo no mapa? O que que tá acontecendo no mapa, velho? Mano, os caras aqui, eles jogam de uma maneira bem diferenciada, tá ligado? Que é os caras do mobile, os caras do mobile são bem diferentinhos. Que? Que? Como que abriu meu inventário? Mano, como que... Velho... Eu tô muito confuso, foi mal rapaziada, eu não tô sabendo nem o que falar aqui, tá ligado? Minha flecha não sai. Minha flecha não sai! Minha flecha deve ter algum... Ah lá, velho, os caras... Por que que todo maluco aqui joga assim, velho? Os caras jogam com essa estratégia aqui de maluco? Eu joguei uma partida, basicamente, e eu acho que eu caí contra um cara cheatado. Porque, sério, ele clicava muito e ele basicamente fez essa estratégia aí. Ele colocava um bloquinho e, tipo, ele simplesmente me ultrapassava. Tá ligado? Eu tava no meio do... Da... 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 Da ponte e o cara passava por cima de mim com um bloco. Eu juro. Eu não tô mentindo. O cara era um trem desgovernado. E aí eu tô aqui gravando outro, né? Ai, mano. Matei, beleza. Eu fiquei preso ali, mas eu matei o cara. Por que que o mapa tá piscando, velho? Meu Deus, que servidor top. Calma. Mano, minha flecha só não sai, velho. Minha flecha... A minhas flechas não saem, família. Tá confirmado, velho. Confirmou que as flechas de sou feitinho... Aê, saiu. Boa. Ó lá, tá vendo? Ele já ia fazer a estratégia de maluco de novo. Os caras sobem um bloco. Por que que meu inventário tá abrindo? Eu não tô apertando ele. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. O mapa tá piscando, meu inventário... Ah lá. Ah, mano. É sério que esse cara vai jogar assim, velho? Ah, amigo. Pelo amor de Deus. Só toma esse combo aí. O cara não conseguiu nem sair do ar, tá ligado? O cara ficou voando infinitamente, velho. Tão ruim que ele é. Calma, calma. Eu fiquei vivo ali, não. Toma. Toma. Meu Deus, velho. Sério, esse Minecraft é muito bizarro, cara. Não é nem um pouco hype. Não é nem um pouco hype esse Minecraft. Não tô achando nem um pouco mídia. Ó. Ó quem fez um ponto? Eu mesmo. Cara, isso tá muito estranho, tá ligado? Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas é isso aí, tipo... É isso, galera. Eu só queria mostrar pra vocês que esse daqui... Olha o cara, mano. Sério, velho. Eu não tenho condições de jogar com os caras daqui. Eles são muito inteligentes. Olha essa estratégia que esses caras usam. Minha flecha não saiu de novo, velho. Pelo amor de Deus. Meu boneco deve ter alergia à flecha e arco, tá ligado? O cara travou no lança ali, eu acho. Ah, é, travou. Meu Deus, o que foi isso? Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Mano. Eu ganhei. Nossa, velho. Sério. Quem joga The Bridge... Nossa, mano. Eu joguei duas partidas. O meu caiu contra uma carreta cheatada. E agora eu caí contra esse cara. E por que que... Mano, o que que tá... Que? Velho. Não, não, não. Não, não, não. Esse daqui é o melhor servidor, velho. Vocês tão perdidos, mano. Nossa senhora. Tá, tá. Eu vou testar outro minigame. Esse daqui não dá, não. Esse daqui... Sério, esse dali é loucura, rapaziada. Duels. Vamos ver duels. Eu costumo jogar razoavelmente bem duels. Um modo de jogo que eu... Tá ligado? Pratico, eu diria. Só que tem um problema. Eu não sei se esses caras que fazem esses barulhos muito rápidos. Tipo assim, ó. Eu não sei se esse barulho significa cheat, necessariamente. Ou só tem, tipo assim, muita gente no Minecraft Pocket Edition que faz 20 cliques por segundo. Pode ser. É uma teoria. Mas eu acho que é um pouco improvável. Tá ligado? Mas eu queria perguntar... Eu ganhei. Eu queria perguntar real. Isso é hack? Eu não sei, velho. Olha isso. Isso daqui com certeza... É hack. Mano. O mapa some, desaparece. Cara, eu tô muito perdido nesse vídeo. Foi mal, rapaziada. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Tá ligado? Ah, esse vídeo não ficou tão bom, seu fake. Parecia que você não tinha objetivo. Parecia que você tava perdido, louco. Você gravou o vídeo... Tá ligado? Loucão? Não, rapaziada. É só porque realmente eu não sei o que tá acontecendo. Ganhei de novo. Eu tô... Eu tô acho que a 175ms. Meu ping é de 175. Eu acho que eu tenho uma vantagem com isso, né? Cipá. Eu não sei. Eu não sei exatamente. Olha lá. O ping do cara é 14. O meu é 172. Eu vou ganhar desse cara. Vocês duvidem? Eu ganho. Eu ganho agora, ó. Ó, vou mostrar como eu ganho. Não só ganho, como eu ganho agora, ó. Ganhei. Mano, que bagulho ruim, véi. Sério, eu tô triste por esse vídeo aqui, tá ligado? Vou pegar o Sky Wars. Vamos lá. Vamos ver se o Sky... Não, o Sky Wars deve ser bala. Deve ser bala. Ixi. Olha, só kit pago, hein? Tá, o mapa pelo menos é pequenininho, do jeito que eu gosto. Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci que aqui... Aqui os itens demoram, né? Ah, e todo mundo constrói rapidão aqui, né? Esse servidor é basicamente um servidor de cara que joga bem, tá ligado? Só que pra celular. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu entendi direito. Tome. Matei. Não, ele dropou enderpeel. Não. Me dei mal. Não. Me dei não. Quê? Quê isso? Você tá... Mano. Você tá zoando que o porcão alucinógeno ruxou em mim e perdeu ainda. Morri. Agora eu morri. Ou não, né? Porque eu não morro nunca. Também tem essa, né? Tem essa também, né? Tem que ver isso aí. Aqui dá pra construir pra frente, né? Verdade. Ó. Tome. 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 Calma. Cara, esse servidor aqui definitivamente não é brasileiro, tá ligado? Isso eu já percebi. Oi, amigo. Toma. Não esperava por essa. Não esperava por essa. Eu acho que ele não esperava por essa aqui também. Se ele vier, ele morreu. Se ele vier, ele morreu. Se ele vier, ele morreu. Morreu. Não, não. Ganhei. Ganhei. Meu Deus, eu tô ganhando tudo, véi, que eu jogo. Que isso? Por que no Java não é tão fácil? Queria jogar assim no Hypixel. Não aqui, tá ligado? Ó, eu sou amarelo. Tem quatro caras só, véi. Tá, pelo menos eu acho que eu vou conseguir sobreviver um tempinho aqui, né? Ó, esse Minecraft aqui dá bastante ouro, né, véi? O Bad Wars daqui dá bastante ouro. Todos os Bad Wars que eu joguei aqui de Minecraft de Windows 10 deram bastante ouro pra mim. Tirando que é muito confuso. É legal. Aê, consegui comprar uma maçã. Era meu sonho. Ai, meu Deus, meu inventário. Abre e fecha, abre e fecha. Não abre e não fecha. Ó lá, esse cara ali não tá chutado não. Dá pra ver que ele é na moral. E aí, cara, você vai vir? Nossa, nossa, levantei o cara no combo. Vish, vish. Ele nunca viu isso antes. Ele nunca viu isso antes. Ele tá asbismado. Ele tá asbismado. Tome. Tome TNT. Ui. O que aconteceu? Eu não consegui puxar a espada. Come maçã, come maçã, come maçã. Quebra a cama, quebra a cama, quebra a cama. E agora vem. E agora vem pro pelego. Ele correu. Miserável. Meu Deus, que clutch. Ganhei. Mano, nem nesse Minecraft podre aqui os cara me ganha, véi. Ó, eu vou chamar esse Minecraft de Minecraft podre. Quem me apoia? Comenta aí. O cara ali já fez a ponte pra duas ilhas de diamante. O cara gosta muito de diamante. Ele já tá com armadura de ferro, aquele cara ali. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Matei. 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 Corre. Corre que ele tá púcto. Ele tá púcto. Ele vai vir pra mim. Certeza. Esse cara quer vingança. Revenge. Tá ligado? Revenge. Eu queria... Ah, eu devia ter guardado pra comprar armadura, né? Sou muito burro. Ah, eu consegui já. Não, tá suave, tá suave. Não sou burro não, rapaziada. Eu pensei em tudo que eu tô fazendo aqui. Tá ligado? Eu vou dar uma tampadinha aqui. Só de leve. Vai? Ô, meu bloco não vai, mano. Beleza. Agora eu vou ir pra aquele cara ali de novo. Porque eu não tive o que eu queria, tá ligado? Eu queria destruir ele. Eu só matei. São coisas totalmente diferentes, né, galerinha? Agora a gente quer o nosso prêmio. Tum. Tome. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá com a espada encantada. Matei. Come. Beleza. Será que ele vai vim? Ele vai vim. Dibraldo. Dibraldo. Não mudou pra espada de novo. Ai, meu Deus. Ganhei. Mano, que isso? Velho. Eu não tô entendendo. É isso. Agora não é possível, né? Agora não é possível que eu não seja considerado o reizinho do Minecraft. Depois de tanta habilidade demonstrada aqui, é impossível. Bom, é isso. Meu próximo adversário vai ser o Dream. O servidor é bugado? É bugado. Mas eu achei legal jogar aqui, vai. Valeu. Deixa o like aí embaixo. E tamo junto. É nóis, galera. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.